Vamos falar um pouquinho sobre Juliano, que a gente não conseguiu falar na live mais cedo aí? Bora, bora falar dele. Juliano. Juliano que algumas reportagens e notícias dizem que pode ser que ele renove, outras que ele tá frustrado e que não vai renovar, e cada hora falam uma coisa. E essa questão aí, o Eder pode dar um pitaco aí pra gente, que ele tá meio frustrado aí com a perda de espaço, né, Eder? Pois é, cara. Juliano, ele tá frustrado aí com a perca de espaço que ele teve aí no Corinthians, cara. Mas, Dani, eu não gosto de, inclusive, deixar aberto aí pra você dar a sua opinião também, mas, cara, eu, inclusive, eu levo isso muito pra vida, sabe, cara? Tipo assim, você ficar frustrado porque você perdeu espaço, você tem que começar a ver. Por que você perdeu espaço? É porque, às vezes, você não tá dando o tanto que você teria que dar ali de esforço em algumas coisas, se cuidando em algumas coisas. E eu acho que o caso do Juliano é esse, cara. Desde que ele chegou no Corinthians ali, ele veio com um status ali muito alto, né? Até por tudo que ele fez no Inter, né? No Grêmio, né? Também acho que ele passou ali. Veio lá do Fenerbahçe também, jogando muita bola. E, cara, ele não chegou a demonstrar todo o futebol que ele fez nesses outros jogos, cara. Ele faz alguns jogos muito bem, outros jogos não, cara. Eu acho aí que, na maioria das vezes, ele joga até... Ele tem mais jogos ruins do que bons, cara. Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que o cara não pode ficar frustrado por isso aí. Se ele quiser mesmo, ele tem que pegar, correr atrás e tentar demonstrar um bom futebol. Porque o cara sabe jogar. Já jogou muita bola aí em outros times. Mas no Corinthians, cara, eu não sei, mas... Eu não sei, Dani. E o salário do cara é alto, viu? Tá na casa ali de um milhão de reais, cara. É, isso a gente tem que levar em consideração também. Eu concordo contigo também, Éder. Uma coisa só que, às vezes, eu acho que atrapalha um pouco. E aí, talvez, eu tentando entender o porquê dessa frustração dele. Além desses problemas aí que ele precisa melhorar, etc. É, cara, é que o Luxemburgo... Eu não sinto no Luxemburgo o merecimento. Aquele negócio que o Tite fazia de deixar dar sequência para o jogador. Colocar jogador para jogar todo o jogo. E, às vezes, o Tite sentia. Às vezes, o cara não estava muito bem e insistia. E continuava. E o jogador tinha sequência. Eu vejo o Juliano entrando muito esporadicamente. Entra no jogo. Aí não entra no jogo. Isso também deve ser difícil para o atleta, né? E o atleta fica puto mesmo. Mas, assim, concordo. Concordo contigo que ele precisa... Assim como o Cássio, em 2015 ou 2016... 2016 não teve um momento muito bom. Inclusive, o preparador de goleiros do Grêmio, que reencontrou o Cássio lá na Arena Corinthians na semana passada. Nessa semana, semana passada. Na segunda-feira, agora, eles foram flagrados lá batendo uma resenha. Foi ele que sacou o Cássio do time, cara. Ele viu que o Cássio não estava treinando bem. Eles chegaram a brigar. Deu uma treta lá, porque parece que o cara não tinha falado na cara do Cássio que ele não estava bem. E, do nada, o cara avisou o treinador. O treinador foi lá e sacou o Cássio. E sacou. Sacou porque não estava indo bem. E o Cássio teve que fazer o que você falou agora. Pô, mas, pera lá. O que está acontecendo na minha vida? O que eu preciso melhorar? Como que eu posso fazer? Aí, o Cássio saiu da vida louca, tipo a vida do Jô, da vida do Luan. Se reencontrou na vida e ganhou espaço de novo. Então, acho que tem esses dois pontos aí. De ele se reencontrar e ganhar esse espaço novamente. Mas eu também acho que tem um pouco de problema aí do Luxemburgo. Da forma de padrão de jogo do Corinthians, que é uma bagunça. Do Corinthians muito desorganizado. E do professor de não dar sequência para quem merece. Porque, você vê, do nada, tira o Wesley e coloca o Wesley. Do nada, esquece do Pedro e agora volta com o Pedro titular. Para mim, essas coisas não fazem muito nexo, cara. Por isso que eu também não quero massacrar muitos jogadores, viu, cara? Boa, Dani. O Luca aqui, ó, palmeirense. Nosso amigo está falando aqui, ó. Juliano tem que sair. Esse cara não tem alma. Eu gosto do Lucas, porque o cara é palmeirense e fica aqui acompanhando a live para saber tudo sobre o Coringão, Lucas. Ô, Luca, grande abraço aí, mano. Tamo junto. A Beatriz Souza aqui, ó. Juliano, agradeço, mas já deu. Não tem como. O Vagnão aqui, ó. Acho o Juliano muito bonzinho para jogar no Corinthians. Falta algo. É, tem essa também. Pois é, a Beatriz aqui, ó. 2024, renova esse elenco. Meu aniversário agora em outubro. Gostaria muito de ver esse time com a Sula, mas está difícil. Pois é, está complicado. Ale Maria, cara de quem toma a mamadeira, esse Juliano aí. Queria só fazer uma pergunta para o Luca também, cara. A gente sempre fala, todos os jogadores são bem-vindos. O Luca é muito gente boa, cara. Está sempre com a gente, é palmeirense. E aí, ô Luca, não tem outras contas aí de curiosidade aí do Palmares aí, que fazem? Acredito que tenha, né? Que faz um serviço legal, que faz essas lives, gera conteúdo. Você gosta de algumas? Tem bastante igual do Corinthians ou não? Só de curiosidade também. Porque ele está sempre aqui com a gente, né? Às vezes está faltando lá no Palmares, sei lá, né? É verdade. Conta aí para a gente, Luca. Porque não é zoando, não. É perguntando mesmo, né? É uma pergunta real mesmo, para a gente saber aí. Ó, inclusive o Luca falou aqui, ó. O Corinthians tem que renovar o elenco. Chega de jogador velho. O Luca, ele torce para o Palmeiras, mas ele gosta do Corinthians, está vendo aqui? A namorada, a namorada. A namorada dele, né? É verdade. O Wagner aqui, ó, está falando. O Juliano não teve grande espaço no Corinthians, apesar de ter feito alguns bons jogos no Corinthians. Pois é, concordo aí. Vagnão. O Wagner, né? Eu vou me acostumar ainda com o Wagner e com o Vagnão. Tem dois aqui, cara. Mas vamos... É que nem a Bia e a Beatriz. Pois é, cara. Quando eu vi a Beatriz Souza, eu até pensei que era a Bia. Daí, quando eu vi as duas na live um dia, eu falei... Mano, eu estava chamando a Beatriz Souza de Bia também. Estava fazendo mó confusão, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Dani. A galera aí, acho que não quer muito o Juliano, né? Mas hoje de manhã aqui, a gente não conseguiu trazer essa matéria aqui. Mas segundo o jornalista Samir Carvalho, com a chegada de um novo treinador num futuro breve, a diretoria não descarta renovar com o Juliano, visto que ele pode voltar a render com uma nova comissão técnica, né? Juliano, em conversas com a diretoria, disse que tem interesse em estender seu vínculo com o Corinthians. Samir Carvalho aí deu essa informação. E... Cara, o que você acha disso aí, Dani? Daqui a pouquinho eu dou a minha opinião, mas eu quero saber você primeiro, cara. É, eu cheguei a ver uma reportagem falando sobre esse assunto justamente por isso. Porque parece, pelo que dizem lá nos bastidores, que o Juliano é um cara bacana, é um cara gente boa, é um cara esforçado, é um cara que se dedica, é um cara que treina. E aí talvez o por isso dessa frustração. Às vezes a gente fica cobrando, eu também, de ah, será que ele está se dedicando? Será que ele precisa rever o que ele precisa melhorar ou não? Mas por essa notícia aí, eles falaram que ele é um cara que se dedica muito. E aí por isso que eu cheguei a pensar, cara, pô, será que não é também culpa do Luxemburgo? Será que talvez com uma nova comissão, um novo técnico, ele não se encaixaria? Mas aí também é muito se, 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 a gente precisa considerar também o salário dele, quanto que ele ganha. Vai se vale o risco ou se não vale o risco. Ele já está algumas temporadas no Corinthians. Cara, é complicado, né, cara? Eu gosto do Juliano pela pessoa que ele é, por ser corintiano também. Mas, cara, se o salário for muito alto também, não sei se é bom olhar para o mercado, viu, cara? Eu fico confuso também. Eu como pessoa, ele como pessoa, eu acho ele muito gente boa, cara, também. Não, é verdade. O Wagner aqui, dos medalhões, deveria renovar o contrato do Renato Augusto e do Gil. Ô, Wagner, eu concordo que eu comecei a pensar melhor sobre isso do Gil também. Por mim, eu não renovaria nunca com o Gil, mas o Gil ali, para mim, na minha opinião, né? Com a chegada do Lucas Veríssimo, o Gil começou a jogar bola, sim. Então, a gente pode pensar aí no Gil, talvez para um banco de reserva, mas não dá para, enfim, talvez fazer negócio, algum contrato de produtividade. E, cara, por que não, se o Juliano não ficar também, não pensar em um contrato de produtividade? Porque é um salário alto, Dani. É um salário alto para um cara aqui, ó, que fez 44 jogos, 1 gol e 4 assistências no ano de 2023. Cara, é pouco. É pouco. Inclusive, eu não sei até hoje qual que é a posição do Juliano, cara. Porque, assim, ele não é um primeiro volante. Ele não é aquele cara que consegue marcar, que consegue... É mordedor ali, igual o Moscardo, que mata a jogada. E ele também não é aquele cara que sabe fazer armação. Então, ele é um cara que fica ali no meio de campo, cara. É isso. Eu não entendi até hoje qual que é essa posição do Juliano, cara. Então, assim, tem que pensar muito bem para ver o quanto que vale a pena. O cara hoje está ganhando por volta de um milhão de reais, um dos maiores salários do Corinthians. Vai renovar com um cara desse que tem esses números? Se for para um contrato de produtividade, será que pode até pensar? Talvez pode pensar, sim. Pode ser que seja um cara bom aí para recompor elenco. Mas eu não sei, cara. Eu estou muito voltado para renovar tudo, sabe, Dani? Renovação geral, cara. Porque, cara, quantos anos o Juliano já está aqui, cara? Dois anos aí? Quase três anos, cara. E não vai? Será que vai ano que vem com uma comissão técnica nova? Não sei, cara. E outra coisa que me revoltou também, Dani, o Corinthians não está trocando de treinador porque vai ter eleição, não sabe o que vai ficar. Mas, pô, com o Juliano é que a gente não sabe até que ponto de verdade é isso daqui do Samir Carvalho, né? Eu acho que tudo que esses caras falam tem alguma fonte. Os caras não falariam, enfim, não falariam alguma coisa desse nível assim da boca para fora. Mas, pô, se está tentando, já está pensando em renovar com o jogador, por que não com o técnico, né, cara? Então, pô, é complicado, é difícil, cara. É, e vendo esses números aí, pelo salário que ele ganha, não tem nem o que pensar, né? E, para mim, o Juliano não é também nem primeiro, nem segundo. O Juliano tinha que ser o cara que é para dar ritmo para o time, para armar o time, para fazer o time jogar. Ah, e aqui até no Instagram agora aqui, chegaram e falaram agora aqui, eu estou tentando ver qual é o nome da pessoa, o problema não é lá na frente, é o Ricardo. E o que o Ricardo falou é verdade também, ó. Desde a saída do Jadson, que foi uma troca que nem a gente acreditava, né, que seria boa a troca do Jadson pelo Pato. Não pelo Pato, mas mais pelo Jadson. Desde o Jadson, a gente não tem esse cara aí também, o Renato Augusto, sim, né? Mas ele teria que fazer essa função aí de armação, de armar. E só um abraço aqui para o Luiz Eder, que está sempre com a gente aqui da Austrália, cara. Está no trabalho lá, ele está no futuro e assistindo a gente aqui. Um abraço para o Luiz, viu? Ô, Luiz, aí na Austrália, Luxemburgo caiu, o Corinthians já ganhou. Como é que está aí? Manda para a gente, hein? Boa, Luiz, estamos juntos, mano. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. O Wagner aqui, ó, está falando. O Juliano é um excelente ser humano, é um excelente ser humano, como bom profissional, mas no timão não teve bom espaço. A Glau Nunes aqui, ó, eu vi uns caras falando que o Juliano articula bem demais na fala. Então ele meio que se torna, na zona mista, um porta-voz. Pois é, o Glau, ele pode até ser, tá? E não é uma crítica aqui para você, pelo contrário. Inclusive, eu vou sugerir você, a Glau, entrar no lugar do Juliano. Porque, cara, a gente tem um cara que recebe aí um milhão de reais por mês, que é para jogar bola, para jogar bola. E não para o cara ficar articulando em zona mista e tudo mais, sabe? Ah, o cara é bom ali no grupo, consegue conversar com a galera, melhorar o moral ali do vestiário. Por que não a gente não contratar um psicólogo, Glau? Igual a gente estava conversando aqui, acho que ontem, anteontem. A Glau até deu uma aula aqui para a gente do porquê ter um psicólogo e um profissional desses dentro do Corinthians, cara. Enfim, às vezes poderia ser mais importante aí do que o próprio Juliano, que articula bem com esses caras, sabe? Então, não sei, né, Dani? É difícil, cara. Eu não renovaria com o Juliano, cara. Ó, Ieder, o André Rocha 0301 aqui no Instagram, ele está concordando aqui contigo. Um milhão, mil pratas, um milhão aqui para entregar o que ele entrega, não dá mais, concordo com a renovação. Aqui teve um outro que eu esqueci, não deu para ver o nome. Diz assim, ó, Juliano, falso jogador. Então, você vê que o pessoal está muito contra aí também. E um abraço também para o Rodrigão da Fiel, que entrou aqui também, viu? Pô, aí sim, ô, Rodrigão, amanhã é nóis, hein? Amanhã é nóis. O Rodrigão está no projeto aí com a gente também. Logo mais vai vir coisa boa aí. Tamo junto. Ô, Pipas Alemão aqui, ó. Eu fico imaginando se não renovar com os medalhões. Quem vai jogar ano que vem? Ô, Pipas. Dá para contratar, cara. Tem que ir atrás. Sabe, porque os caras acham que não querem correr atrás, sabe, Dani? Não querem contratar. Tipo, isso aí é pegar um cara de gerente de futebol aí bom e ir atrás, cara. Você pega aí, às vezes, na América Latina, você consegue contratar uns três meios de campo aí que vão receber o salário do Juliano, cara. E às vezes você acerta em um, acerta em dois aí. Mas tem que pesquisar, tem que ter ali o sefute, né? Todo o estudo ali de planejamento, de quem você tem que contratar, aonde você pode buscar. Dá para montar, Pipas. Dá para montar. Mas às vezes, cara, parece que o Corinthians está meio despreparado, cara, nesse quesito aí, sabe, cara? Eu estava até vendo um jogador e uma... Eu tenho um amigo que ele tem uma página muito grande aí do Palmares também. Eu não sei se o Lucas está aí ainda, mas é o Frotinha. Amigo meu aí. E ele posta muito sobre aquele lateral esquerdo deles. Como que chama o lateral esquerdo do Palmares? É o uruguaio lá. Me fugiu o nome dele agora. Felipe Augusto. Não é, enfim. Daqui a pouco alguém vai falar. Eu não lembro. Eu não lembro também. Me fugiu também. Mas, cara, o cara joga para caramba. Quem que era esse cara antes de chegar lá no Palmares? Ninguém conhecia, mas não. Os caras souberam ali. Foram atrás. E tem como o Corinthians achar outras alternativas também na América Latina aqui. E com um salário muito inferior ao que ganha Juliano, cara. Mas é questão de pegar e trabalhar, cara. Até o Vagnão aqui está falando. O futebol sul-americano tem jogador bom e barato. Pois é, Vagnão. Tem que saber, cara. Tem que saber pegar. Eu vi até numa live do meu timão, Dan, nesses dias, que os caras são muito a favor de ir atrás no mercado sul-americano. E assim, cara, tem jogador que você vai errar e tem jogador que você vai acertar. Mas é um custo para esse erro aí barato, cara. Diferente do que um Juliano, cara. Juliano aqui, se você errar, o cara está ganhando uma milha por mês. Mas na sul-americana, você consegue contratar 3, 4 com o salário dele, cara. Ah, o Piqueires, o Vagnão falou aqui. O Piqueires, o Piqueires. O Piqueires sumiu o nome desse cara aí, desse uruguaio, velho. Eu lembrava que era o P. Eu ia falar papagaio. Eu estava tentando lembrar o nome. Mas, enfim, Éder, e só uma coisa aqui também. Agradecer aqui ao André Rocha, no Instagram, que está mandando comentários. E está dando a opinião dele também. E é uma coisa que a gente falou já há algum tempo aqui também. E como a gente disse aqui que o Juliano é um cara do bem, é um cara articulador, é um cara bacana. Ele falou bem o que a gente já falou aqui algumas vezes, né? O Corinthians não precisa e não pode ter cara bonzinho dentro das quatro linhas. Tem que ter aquele cara que é, meu, Marcelinho Carioca, cara. A gente sempre fala, o que você precisa para ser ídolo de um time? A gente cobrou o Roger Guedes por isso, cara. Como que um ídolo se torna ídolo num clube? O ídolo tem que ser muito louco, cara. O ídolo tem que ser retardado. O ídolo tem que fazer alguma coisa diferente. Marcelinho Carioca fazia essas loucuras. O Roger Guedes se dá uma de louco. Manda todo mundo para a ponte que partiu. Ignora milhões e milhões de dinheiro para fazer a história no Corinthians. Isso é ser ídolo. Isso é para, na minha opinião, tá, gente? Estou falando aqui. Mas o cara tem que ser doido da cabeça. A gente tinha um time, 98, 99, que se matava nos bastidores. Que se odiavam, que não eram amigos. Era Vampeta, Rincon, Marcelinho, Edilson. O Rincon saía no tapa com o Edilson, saía no tapa com o Marcelinho Carioca. O Vampeta tentava paz igual. Meu, tinha um monte de gente doida lá no meio. E eu concordo também com o André Rocha, cara. A gente não precisa de gente boazinha, não, também. É lógico, o ambiente é bom. Ambiente com vestiário bom é bom. Mas, cara, tem jogador bom que às vezes tem que se aguentar lá. E dentro de campo tem que jogar. Ah, Romário era um mala do caceta. Pô, quantos jogadores mala pra caramba o Corinthians não teve aí também. Então eu também concordo com o André Rocha nisso, viu, Éder? Boa, não. Concordo também. A Le Maria aqui tem que ser FDP pra ser valorizado. O mundo é assim. Pois é, o Clube faz alemão. Pra jogar no Corinthians tem que ser pitbull, não lesse. E o Vagnão aqui. Eu gosto de jogador estilo shake. Isso é Corinthians. A Beatriz Souza aqui, eu acho um rincón difícil hoje em dia. Eu concordo 100% com vocês aí também. Emerson Sheik, cara. Marcelinho Carioca, Viola, Edilson, Capetinha, Dinei. Era tudo cara maluco, velho. Tudo cara que, mano, mal encarado, sabe? Não vem encher o saco não, cara. E hoje não. A gente até falou do Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto tem que ser mal, sabe? Tipo, não tem que ficar aplaudindo ali o cara, mano. Fecha a cara, vai jogar bola, xinga os caras. Cara, depois do jogo você pode até ser amigo. Mas durante o jogo, mano, fecha a cara e joga, sabe? Tipo, é isso, velho. Tem que dar sangue no olho. Isso é Corinthians, né, cara? O Wagner aqui, eu falo um pouquinho antes. A gente falou de jogadores sul-americanos, né? Tem vários bons jogadores sul-americanos com bons talentos. A Beatriz Souza aqui, ó. Vimos um no Estudiantes que deu uma dor de cabeça. O problema do Corinthians é o Ibama mesmo. Boa. É isso aí, cara. É procurar. Tem esse cara aí mesmo. Esse cara do Estudiantes, Beatriz, acho que alguém trouxe aqui, mas acho que a multa dele é bem alta. É bem alta. Acho que tipo 40, 50 milhões de reais. É um cara que tá super bem cogitado aí. Então, não sei. É um cara custo alto. Tem que ver se vale a pena arriscar toda essa grana aí ou não, né? A gente tem que, eu acho que pensar às vezes em uns caras com custo-benefício um pouquinho menor, né? Exatamente. Aí o Pipas trouxe aqui, ó. O Pipas animado, hein? O Pipas tá animado com o Gabigol no Corinthians em 2024. É outro assunto polêmico, viu? É, porque o Gabigol é marrento também. O Gabigol é chato pra caramba. Nesse ponto eu concordo, mas vou deixar essa polêmica pra depois, viu, Éder? Boa. Inclusive, daqui a pouco vem a Bea aqui já falar Gabigol, não. Inclusive, acho que ela já falou isso aqui. Toda live, a Bea já começa aqui. Boa noite, boa tarde, meninos. E Gabigol, não. Até ela é mariar aqui, ó. Não, Gabigol não, Pipa. Pipas tá feliz aí depois da homenagem que eu fiz pra ele. Pipas tá com medo de voltar a pé do Uruguai, Dani. Porque olha, se o Yuri Alberto fizer um gol no Uruguai, se a gente passar pra final, né, vamos também com calma, mas é isso aí, Dani.